Música Tu não vai, tu não vai, tu não vai me comer Tu não vai, tu não vai, tu não vai me comer Sai daqui louco mal, ninguém quer ver o teu pau Tu não vai me comer Meu forquinho gostoso, louquinho saboroso Tu não vai me comer Tô com o da cara imunda, sujo como a tua bunda Tu não vai me comer Forquinho maledeste, eu vou te botar no peço Tu não vai me comer Vou acobrar E vou mandar tudo pelas ruas E vou, bate em balão Música Tu não vai, tu não vai, tu não vai Tô com o da cara imunda, eu vou te botar no peço Tu não vai, tu não vai me comer Vou assombrar e vou mandar tudo pelo azul E vou fazer balão Eu vou fazer balão